Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item grátis aqui galera essa Valk aqui ó que da hora ó ela não dá para ver por causa da minha skin aí meio doidona mas é top galera aí ó ninguém pegou o item até o momento que acabou de sair e aqui tá falando que você pode ganhar até cinco galera ó você pode pegar até cinco aqui então galera desse aqui ó vou colocar aqui para vocês verem ó deixa eu mudar aqui aí ó aqui dá para ver melhor ó bacana galera galera legal demais pessoal para pegar esse item é nesse mapa aqui eu vou estar entrando aqui vou tá explicando para vocês o que que tem que fazer beleza pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço galera sempre se puder deixa o like aí para tá ajudando aí no vídeo beleza comenta aí também se você vai tentar pegar ou não vai comentário também ajuda aí o vídeo aí deixa um comentário aí galera sempre que eu posso tô olhando os comentários aí galera aqui é um seguinte que que você vai ter que fazer o que você ficou quieto porque opa vocês olharam mapa legal dá para fazer uma missão será que é difícil será que é fácil ah não sei galera vai depender um pouco da sorte de vocês porque está na roleta 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 galera aqui galera pelo que eu vi aqui é 25 minutos para você tá ganhando um giro giro aqui você vai rodar aqui ó eu nem tenho giro ó ó eu acho que ganha dois giro aqui pelo que eu vi aqui ó eu não tenho até achei que eu tinha um giro aqui falei opa vou rodar aqui mas quando eu olhei aqui ó mas é isso galera então vai ter que esperar o tempo aqui para tá liberando os giros e aí você vai rodando aqui beleza tu vê se aqui que roda não é aqui mesmo galera então é isso galera 25 minutos 24 minutos aqui pelo que eu vi 24 minutos para tá ganhando giros aqui aí ganhando você pode estar rodando o item só agora ninguém pegou né galera até o momento roleta depende um pouco da sorte você tem que aguardar o tempo aqui ainda para tá rodando beleza não sei se essa roleta é fácil ou é difícil beleza você pode até ganhar cinco aí se você tiver com sorte você pode levar cinco vá ok mas vai depender da sua sorte beleza pessoal então é isso roleta boa sorte para todo mundo todos os links vão estar na descrição desse vídeo e quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau